Olá nossa audiência diferenciada estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal no nosso canal não nos nossos canais esse vídeo aqui vai ser um especial da Euro tá da primeira parte depois nós vamos fazer outro que vai estar no canal Juliano Taliati se você não é inscrito se inscreva no canal Juliano Taliati e no canal mentalidade esportiva que temos entre o Moreno e Maicon Eduardo de Oliveira beleza então você vai acompanhar esse vídeo nos dois canais cara garota garoto deixa o like vai lá siga os dois canais você segue o Juliano Taliati não segue mentalidade siga mentalidade você segue mentalidade não segue o Juliano Taliati siga o Juliano Taliati tem muito muito esporte muito conteúdo aqui diferenciado para todos vocês então aqui é acho que vai ser a primeira vez que o entre o Moreno vai estar participando do vídeo no meu canal também né ele brincou comigo assim ó tá na hora de você me chamar lá para a gente fazer um vídeo do Vasco falei não a gente vai fazer fica tranquilo mas hoje ainda é da Euroendro seja bem-vindo obrigado e eu já sou do mentalidade também então eu sou bem-vindo de qualquer maneira nos dois canais aí é isso aí é tudo nosso só assim vai aparecer no teu canal pô não é possível ele se preocupa com seus inscritos na Juliana esteticamente com certeza pô olha que brilhante fala galera para quem não me conhece eu sou o Andrew é se inscreve no nosso canal mentalidade esportiva e o tema hoje vai ser show de bola como Juliano falou Europa League né e logo logo tá tá vindo essa competição Europa League não é Eurocopa tá vindo essa competição aí que muita gente fala que é como se fosse uma copa do mundo sem Brasil e Argentina antecipado é meio escolar você falar isso né com algumas seleções sul-americanas que que tem o seu prestígio é e eu vou compartilhar a tela aqui a gente preparou preparou não já tava preparado um tipo um joguinho aqui pra gente é dar os nossos palpites dos grupos e tudo então vem com a gente que vai ser show de bola só confirmar aqui com Juliano se tá aparecendo aí direitinho isso tá aparecendo tirou aquele retângulo cinza mas o que o Andrew falou foi bem interessante isso tá show Andrew aí ali ó estão os grupos ali da Euro tá e é normal a gente falar é Euro League Euro é cara até porque acabou agora né o Vila Real campeão em cima do United aí na UEFA Europa League então é normal tá bem fresquinho na nossa cabeça e dentro dos grupos nós vamos escolher os nossos favoritos em cada grupo os dois que vão passar de fase mas aí nós vamos ficar só nessa e depois prometemos que vamos fazer outros vídeos que vão estar nos dois canais falando ali a a partir das outras das fases do mata-mata beleza hoje eu acho que não ia ser tão interessante a não ser Andrew peraí isso daí dá pra fazer até a final né dá pra fazer até a final não vamos mudar aqui eu vou vou usar aqui a carta coringa vamos fazer até a final assim e depois a gente vamos ver se a gente gabarita de qualquer maneira convido já o Andrew e também me convido para fazer no no mentalidade vai aparecer nos dois a gente a partir do momento que é realmente os que passarem forem a gente vai comentando e trazendo para vocês hoje vai ser uma análise dentro daquele que é gostoso né os palpites que é muito gostoso de de fazer também boa vamos fazer até a final Andrew vai ser mais legal já pega sua pipoquinha seu sucozinho natural seu refriguinho sucozinho natural foi pesado ele conhece o Ian tá vendo agora vocês sabem porque eu demorei tanto a trazer o Ian fazer um vídeo no meu canal ele fala sem querer gente ele é o menino do curto é só ver que vai ter uma a gente vai brincar vai ser um pouco divertido mas a ideia é não é brincar ali dentro dos grupos a gente vai dar as nossas opiniões e vai ser bem legal só não pode falar em pipoca com o Westbrook que vai querer bater em todo mundo hein que aquela 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 foi aquela foi incrível vamos lá então entre o Morino vamos ver o seguinte cada grupo é primeiro por exemplo no grupo A o Andrew vai falar os dois favoritos dele a gente pode fazer a sequência do primeiro ao quarto ali né e aí e aí e depois eu vou fazer a minha também e aí a gente vê bom só uma pergunta Carol puxa aí vamos ver o grupo A B C D E E F isso então são seis grupos lembrando é que os terceiros colocados também se classificam de alguns grupos né isso porque ali são são seis grupos então vamos classificar os dois primeiros de cada grupo e os quatro os quatro melhores terceiros colocados para poder classificar em 16 para passar para outra fase então é importante a gente fazer essa classificação geral aqui e aí como a gente eu não sei se tem um o Andrew viu ele que trouxe para mim não sei se tem um resultado e tudo a gente vai ter que chutar também os melhores terceiros né mas vamos lá Andrew grupo A cara qual é a ordem aí para você quem você acha que passa em primeiro lugar é no meu primeiro colocado é Itália né não vou colocar aqui já coloquei sem querer lembrando que eu tô aprendendo a nominar ferramenta é muita tecnologia para para o cidadão aqui mas acho que a Itália Itália que finalmente que se eu não me engano vai fazer aí quase três anos sem perder né que depois da Copa do Mundo fora aí no em 2018 é parece que que está se erguendo tá trazendo novas gerações então minha primeira colocada desse grupo é seleção da Itália quatro títulos mundiais é difícil colocar a Itália em primeiro lugar em grupo assim a Itália não tem essa tradição até quando foi campeã do mundo aí os dois últimos títulos da Itália né 82 ela classificou basicamente no cara e coroa e ainda eliminou a seleção brasileira e 2006 também a Itália classificou na bacia das almas e depois teve Copa do Mundo que ela não participou por exemplo essa última ela nem estava apesar de estar três anos sem sem perder mas aí assim ao meu ver né e aqui eu tô fazendo a minha análise mas a minha torcida sempre na Euro sempre foi sempre será pela Itália por motivos óbvios né é só você ler o nome do meu canal ver o meu sobrenome que eu vou sempre torcer para a Itália mas cara como eu vou torcer para a Itália e esse grupo tem cara de ser bem equilibrado e a gente não ficar tendo que sabe ah vamos ver quem vai ser o primeiro e tudo eu vou com ele na primeira posição também eu vou com a Itália apesar de achar que classifica mas não acho que vai ser primeiro mas já no desempate eu vou colocar a questão torcida vai a Itália primeiro é caramba se com a Suíça é um time joado já há muito tempo jogando bem a Turquia tem tido bons resultados o País de Gales tem algumas revelações interessantes a Euro é muito complicada né eu vou colocar a Suíça em segundo lugar aí ô Andrew olha é é eu fico entre Suíça e Turquia apesar que o País de Gales fez alguns jogos na classificatória para a Eurocopa é cara é difícil é complicado como você disse aí a Eurocopa é muito muito difícil né mas eu acho que eu vou de Suíça também tem umas peças que que são bem destacáveis né o Shaquiri do Liverpool entre outros é eu acho que eu vou de Suíça em segundo lugar lembrando mais uma vez galera que o terceiro lugar é muito importante aqui hein sim é mas aí a gente vai ver ali porque são os melhores aí na minha opinião vai ser Turquia e País de Gales em quarto lugar então vamos pular para o próximo então o grupo B tem a Rússia Bélgica Dinamarca e Finlândia cara Bélgica para mim vai passar em primeiro lugar aí tem melhores jogadores foram bem na Copa para mim é bem favorito nesse grupo também vou com você a Bélgica tem seus jovens talentos né é o Torgan Hazard irmão do Hazard é o De Bruyne entre outros que é uma seleção que na Copa deu bastante trabalho acabou eliminando a gente né é também acho que Bélgica passa em primeiro e é uma das favoritas para conquistar esse título isso quem agora você fala quem você acha que vai ser o segundo colocado em segundo lugar eu vou colocar a Dinamarca tá a Dinamarca que na Copa surpreendeu fez um grande jogo com a vice-campeão no mundo né a Croácia foi nos pênaltis ali o Michael pegou um pênalti na prorrogação com o pai dele assistindo fez uma pré-Eurocopa boa também eu acho que eu vou de Dinamarca também vou de Dinamarca e vou de Finlândia e Rússia em quarto lugar Rússia em quarto? é na minha opinião eu iria com a Rússia em terceiro hein beleza pode ser pode colocar a Rússia em terceiro pode ser é um show de bola eu já tenho um critério de desempate a meu favor quando a gente empatar a próxima é minha igual posse de bola invertida esse grupo C Áustria, Macedônia, Ucrânia e Holanda é um grupo a Holanda é a seleção disparada que tem mais camisa apesar de muita gente estar achando que eu acho que a Holanda vai fazer uma boa Euro eu tenho um bate-papo aí no meu canal com o Rodrigo Bueno grande torcedor da Holanda e pra mim a Holanda vai passar em primeiro lugar nesse grupo é, a Holanda apesar assim como outras seleções da Euro apesar de não estar tem vindo muito bem não fazendo bons jogos mas é a Holanda né a Holanda é a Holanda e eu também acho que passa em primeiro lugar esse grupo até pelo grupo que ela tá se ela tivesse em outro grupo com alguma seleção um pouquinho melhor talvez a gente apontasse assim cara, o segundo lugar aí vai ser briga de força no escuro tá é a Macedônia tem um futebol muito leve bonito né próprio ali das repúblicas é da antiga Iugoslávia né caraca, que difícil apontar o segundo lugar é a Áustria tem o Alaba né a minha sequência aí Áustria, Macedônia e Ucrânia em último lugar vou contigo boa bom a gente também tem que entender a gente também alguns a gente também tem que facilitar um pouco pessoal não dá pra analisar tão metodicamente todos os grupos senão fica um vídeo gigantesco demais já vai não vai ficar pequeno né grupo D cara Inglaterra ah, e você que fala primeiro agora perdão, Entro pode seguir é eu também imagino que a minha opinião se assemelha a tua é a Inglaterra que vem com uma geração aí que ó promete muito sensacional até em Copas do Mundo né a gente sempre tem esse debate de Inglaterra em Copas mas eu acho que dessa vez chegou a grande geração dos meninos né junto com o Harry Kane ali no ataque eu acho que a Inglaterra nesse grupo em primeiro lugar sem sem pestanejar é, eu também acho a gente também tem que entender o seguinte né é fazer uma análise assim a Inglaterra quem vê a Inglaterra agora se assemelha muito quem acompanhava a Espanha nos anos 90 e ali no começo nos anos 2000 é a Fúria Espanhola grande porque sempre tinha jogadores do Real Madrid e Barcelona todo mundo esperava que a Espanha fosse muito bem a Espanha não passava por ninguém não conseguia nada e tudo e a partir do momento foi campeão lá com o Del Bosque na Euro em 2008 e depois se fortaleceu ali principalmente com Barcelona né Guardiola depois o Guardiola também foi pro Bayern e a seleção alemã foi campeão do mundo eu acho que está acontecendo na Inglaterra só que o Guardiola o Guardiola é um dos responsáveis mas a Inglaterra tem vindo muito bem nas categorias de base e tudo Inglaterra pra mim passa em primeiro lugar Croácia em segundo Tchèque em terceiro Escócia em quarto essa é a minha sequência é a minha também eu vou com você a Croácia que é vice-campeã do mundo né é República Tchèque em terceiro né é a Tchèque em terceiro e a Escócia em quarto lugar é a minha opinião show boa e acho que a Inglaterra é grande favorita é uma das grandes favoritas a ser campeã tá Polônia Espanha Suécia e Eslováquia cara eu vou a Espanha não está bem a Polônia tem o Leva né cara lembrando que o Ibra não vai jogar eu machucou né caraca putz esse grupo é muito equilibrado agora o próximo é o próximo vai ser complicadíssimo mas ainda bem que ele é o último a gente vai falar dele cara mesmo assim eu vou colocar Espanha em primeiro lugar aí em primeiro eu acho que vai ficar entre Espanha e Polônia né o Luiz Henrique revelou a sua convocação nessa semana deixou de fora o Sérgio Ramos deu polêmica até conversei isso com o Juliano deixaria oi? eu também deixaria o Sérgio Ramos fora apesar dele ser um excepcional jogador tá na hora de renovar já renovaram aí o Sérgio Ramos é um cara que quer mandar muito dentro do vestiário sabe então renova leva a gente com outra mentalidade de uma hora eu vou ter que jogar sem ele pode ser que tenha que começar agora Espanha em primeiro a Polônia eu fiquei em segundo lugar pra você? show pode ser cara eu tenho dúvidas mas pode ser também já que eu tô na dúvida Espanha em primeiro Polônia em segundo Suécia em terceiro seria isso? Eslováquia em quarto? é pra mim seria beleza pode ser vamos lá Grupo E um grupo que a pô a Hungria é sortuda se fosse a Hungria de Fennec Puskas Zibor e companhia aí colocaria a Hungria como a principal candidata mas infelizmente pros húngaros não é essa Hungria que ficou tanto tempo invicta é eu agora sei o que começa não é tá me ouvindo deixa eu ouvir agora o que você falou é é um grupo bem complicado literalmente o grupo da morte aí para a Hungria né é agora sou eu que começo né dando palpite aí ó então me confunda com ser com alguns participantes do grupo eu vou levantar aqui mas é porque meu computador tá a bateria tá acabando eu não estou fugindo e nem saindo para buscar nada rapidinho peraí eu vou enrolando aqui segurando a audiência já vou dando meu palpite eu acho que o primeiro colocado desse grupo eu acho que nesses dois grupos aí temos duas das melhores seleções do mundo se não as duas melhores atualmente em quesitos de geração em futebol que é França e Portugal Portugal que vem com uma geração absurda absurda vem fazendo um trabalho desde a Euro sensacional com Cristiano Ronaldo Renan Sanches Bruno Fernandes Rubem Dias assim uma geração incrível se você olhar a convocação de Portugal você fica de queixo caído com tanta qualidade e a França também não preciso falar nada com a volta do carinho Benzema aí depois de tanto tempo afastado mas eu acho que dá Portugal e Portugal é um dos favoritos para conquistar seu bicampeonato na minha opinião eu deixaria o Portugal em primeiro lugar esse grupo vai ter muita discordância eu eu gosto muito da seleção da Alemanha foi muito mal na última copa mas é está renovada tem o meio campo bem legal um ataque forte e tem uma camisa pesada a França é uma baita seleção a última final da Euro foi Portugal e França então os dois caíram no mesmo grupo a Alemanha foi muito mal na última copa mas eu não acredito eu não vejo eu vou surpreender todo mundo para mim fica a ordem desse grupo para mim é Alemanha em primeiro Portugal e França França em segundo Portugal em terceiro você colocou em primeiro no seu eu coloco em terceiro no meu e coloco a Hungria em quarto lugar sem chance nenhuma mas de qualquer maneira eu acho que quem passar aí apesar de que eles vão tirar mais pontos entre eles mas também acho que eles vão garantir pontos contra a Hungria pelo menos é o meu pensamento e eles vão ter que fazer isso porque senão roda a sua ordem seria o que? Portugal França Alemanha e Hungria mas assim para ser justo eu tive aquele momento a gente foi pelo meu lado vamos pelo seu pelo critério vamos colocar a Alemanha qual que é a ordem mesmo? Alemanha em primeiro França que aí a gente concorda França em segundo Portugal em terceiro mas acho que vai ser muito equilibrado em Hungria em quarto agora vamos escolher a gente escolhe os que vão passar em terceiro certo? Exatamente exatamente para mim eu acho que a gente já pode marcar Portugal aqui sem dúvida não vamos deixar o galho fora exatamente não tem condição Suécia Suécia Rússia eu acho que e Turquia na minha opinião pode ser show 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 fechou boa agora vamos vamos para a próxima fase eu tenho que descobrir aqui como faz tá galera eu achei que aí já subesse hein galera ah não aqui ó continuar quase lá vamos lá vamos lá galera confrontos definidos da nossa oitava de finais olha 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 que isso hein vamos começar aqui né Juliano de cima para baixo pode ser Bélgica e Itália que passam é também acho né os dois times duas as duas melhores equipes desses dois confrontos aí é imagina assim não tem não vai ter jogo fácil a gente vai olhar assim a Bélgica e Itália vai deitar mas eu imagino que na prática isso não vai acontecer Alemanha e Turquia Alemanha Alemanha mas é ficar de olho nisso aí né sim Croácia 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 é eu com a Croácia eu eu se o Lewandowski tivesse em por cento eu iria de Polônia aí a gente tem que ver o seguinte é talvez você tenha até razão mas a gente também não tem certeza disso eu tô indo até pelo último da Croácia também é uma molecada boa acho que a Polônia a Polônia no geral ela não consegue ter uma equipe tão boa quanto a da Croácia que é mais organizada já vem mais experiente vem motivada pelo vice-campeonato então por isso que eu coloquei a Croácia é e a Croácia contrapondo a mim mesmo a Croácia tem uma história mais rica na Eurocopa do que a Polônia é a gente lembrando aí as quartas de final histórica da Copa do Mundo de 98 jogaço Croácia e Alemanha vamos de Croácia então Espanha e Rússia pra mim passa Espanha também olha o outro confronto gente rapaz eu vou ter que ajeitar na cadeira aqui pronto histórico França até refreguizaça da França e aí Juliano vou soltar essa bomba no teu colo aí começa aí eu acho que eu eu vejo eu vejo a França a França entra no confronto olha o que eu vou falar a França entra no confronto no geral pras pessoas como favorita atual campeã do mundo vice-campeã europeia mas esse pode ser o jogo que vai virar chá pra Inglaterra eu aposto na Inglaterra olha eu acho que vai dar a França né é vejo a França com um time apesar da Inglaterra estar com um time sensacional vejo a França com um time melhor é e cara é complicado também porque esse é aquele tipo de jogo que você não sabe né cara pode ser 1x0 assim como pode ser 5x0 pra alguém é um jogo muito incerto é complicado deixa esse então por último vamos tentar fazer os outros hein Portugal e Holanda pra mim passa Portugal também e Suíça e Dinamarca eu iria de Dinamarca difícil essa também até as bandeirinhas parecem eu também cara até pela grande Dinamarca e tem até um vídeo meu aí o pessoal que me acompanha do título da Dinamarca de 92 eu vou na Dinamarca porque eu acho que é um futebol que me atrai um pouco mais e ali ficou um impasse porque pra mim passa a Inglaterra pro End passa a França e é complicado isso agora vamos lá vamos fazer o seguinte bote suas cartas na mesa o motivo que você acha que vai fazer a Inglaterra passar e eu boto as minhas cartas na mesa o motivo que vai fazer a França passar e a gente fala pode começar ou quer que eu comece tem problemas pra mim assim a França chega como favorita na maioria das pessoas eu sei que eu tô apostando aqui no azarão mas eu vejo a Inglaterra tentando procurar um jogo novo eu vejo a França jogando muito no erro do adversário a França foi vice-campeã europeia em casa jogando muito assim foi campeã do mundo jogando muito no erro do adversário também não que seja errado mas isso é um tipo de jogo que me agrada menos e é um time que joga muito na velocidade no contra-ataque o Mbappé sofreu uma lesão agora a gente não sabe como é que ele vai estar pra França será que ele vai se recuperar se ele se recuperou pra ele se condicionar pra chegar na Euro como ele vai chegar como é que ele vai realmente se soltar e cara eu vejo a Inglaterra com uma molecada muito boa uma boa geração de garotos e com mais fome com fome eu vejo técnico inglês em todos os jogos da Premier League analisando os jogos eu vejo Harry Kane como um grande líder e assim eu tô apostando na Inglaterra e gostaria até que acontecesse porque isso ia fomentar mais o esporte não o futebol que eles amam tanto mas eu acho que eles mereciam essa alegria eles mereciam essa alegria e então a minha aposta é na Inglaterra mas é uma aposta no sentido de que eu vejo neles potencial e esse jogo aí lembrando que a gente colocou a França mas pode ser contra Portugal pode ser contra a Alemanha né eu vejo esse jogo sendo uma virada de chave pra Inglaterra então por isso que eu aposto na Inglaterra é eu vejo a França chegando pra Eurocopa com muita casca né é das competições anteriores e mesclando bem seu time é eu vejo um cantê ali no meio de campo numa fase sensacional um Benzema vindo muito bem também atrás com seus nomes já consolidados é eu vejo uma França com um time que chega pra mim junto com Portugal como favorito e a Inglaterra eu vejo um time que tá se construindo tá voltando ao mercado digamos assim é é um jogo eliminatório a gente não pode é difícil a gente cravar ainda mais um confronto como esse mas assim olhando os dois times o histórico dos dois atualmente de tudo que se vem passando nesse ciclo aí de três anos de 2018 pra cá eu vejo a Inglaterra mais numa reconstrução ainda eu vejo a França um pouquinho mais à frente e com jogadores com os nomes consolidados com lenha ainda pra queimar um cantê um Benzema um Varane da vida por exemplo com lenha pra queimar os jogadores não tão velhos então eu acho que a França nesse confronto leva a melhor sobre a Inglaterra é eu concordo com tudo que você falou eu acho que tá certo mas apesar disso tudo eu acho que a Inglaterra tem uma molecada que chega com mais fome do que a França mas eu concordo com tudo que você falou de qualquer maneira aí eu ficarei com a Inglaterra e eu indo com a França vamos fazer o critério de empate seguinte o favorito seria a França então passa a França França 1x0 aqui galera aos 44 do segundo tempo gol do Benzema de cabeça vamos lá vamos Bélgica e Itália posso começar esse? lógico é são duas grandes seleções que vivem em grande fase Bélgica também com o time de garotos Itália também se reconstruindo aí né a Bélgica a Itália quer dizer ela tem uma tradição muito grande na última Eurocopa em 2018 se eu não me engano ela foi eliminada para a Alemanha nas quartas me lembro nos pênaltis vai ser um confronto bem duro são duas seleções que eu gosto de ver jogar tem um futebol bacana mas eu vou aqui de Bélgica eu acho que da Bélgica é a minha torcida vai ser pela Itália mas para mim passa a Bélgica também eu não vou me alongar não show no próximo Alemanha e Croácia para mim passa a Alemanha camisa veio o campo forte uma molecada nova querendo mostrar serviço o futebol alemão foi mal na Copa e eles tem um nome a zelar para mim passa a Alemanha concordo com você tem um ditado em inglês que eles explicam o futebol assim o futebol é 11 contra 11 e no final do jogo quem ganha é a Alemanha adoro esse ditado França é também acho que França para mim a França passaria mas aí ele está falando que a Franca para mim a França não passaria pela Inglaterra mas ela tanto a Inglaterra quanto a França seriam favoritas nesse momento contra a Espanha total acho que não tem né é isso aqui é uma final antecipada os dois é antecipado não porque do outro lado tem duas grandes seleções mas que confronto vamos começar pela Alemanha e Bélgica vamos vamos começar pela Alemanha e Bélgica para a Bélgica falta ela bateu na trave na última copa também chegou na semifinal fez uma copa melhor que a Alemanha será que a Bélgica aguenta o tranco de pegar uma seleção como a Alemanha numa semifinal porque assim quem é mais jovem pode falar assim ele está falando em cima do histórico galera o histórico está aí ele é importante é por isso que a Alemanha tem tantos títulos também eles sabem como fazer isso as pessoas conhecem os caminhos isso está no DNA deles e e há muito tempo que a gente não vê a Alemanha ela lembrando que vai estar jogando em casa né é para mim a Alemanha passa o Andrew vai botar a Bélgica eu sei para mim passa a Alemanha é o histórico é tão importante que a Alemanha está aqui inclusive né passou em primeiro no nosso grupo aqui mas eu não vou botar a Bélgica não Juliano eu ia de Alemanha também acho que a que a camisa vai pesar nesse caso também concordo com o que você disse em relação será que vai ter é culhão para encarar essa Alemanha numa semifinal em casa então acho que vai dar a Alemanha na final hein e aqui o grande confronto duas seleções que fizeram a última final né da Eurocopa a França vai vir com tudo aí são dois times super super talentosos em dois momentos que que para mim se assemelham né passaram recentemente por uma fase de reconstrução dois grandes elencos com vários garotos reparou quantas vezes o Juliano aqui falou da garotada né garotada na França em Portugal na na Bélgica então Exatamente então pré Copa do Mundo as seleções estão se renovando o que deve ser feito mas nesse palpite aqui eu vou da seleção de Portugal e assim eu não vou eu acho que o Andy falou muito bem na molecada e tudo a minha torcida aí vai ser para o Portugal e a minha torcida vai ser Portugal acho que é um jogo muito equilibrado mas assim confesso acho que Portugal ficou mais forte da Copa do Mundo para cá alguns jogadores se consolidaram eles vieram evoluindo cresceram de nível se tem o Bruno Fernandes está jogando um absurdo a França o Andy já enumerou alguns jogadores aí a gente pode falar do Kanté do Benzema que eu acho um craque é um jogador subvalorizado no geral você tem o Mbappé que é um monstro de jogadores super veloz inteligente caraca a minha torcida vai ser Portugal o Andrew passou Portugal aí ai meu Deus mas eu vou eu não queria eu não queria ter o desconforto de ter que eu vou colocar a França seria muito o Maicon seria fundamental nesse vídeo né Juliano porque aí seria ímpar aí um seria o voto de desempate ali sim sem dúvida mas tem nós dois então não adianta a gente chorar vejam bem eu não falei que a França passaria pela Inglaterra e estou colocando a França na final e coloquei a França em segundo lugar no grupo lá ou seja a gente está falando aí dessas três eleições as últimas três que nós estamos analisando estão no mesmo grupo Alemanha França Portugal é bom a gente relembrar isso para algum desavisado para mim passar a França cara para mim França e Alemanha na final uma final muito pesada muito gigante para mim apesar de a minha torcida ser para a Bélgica lá contra a Alemanha e para Portugal contra a França mas eu não estou falando com coração para mim passa a França e passa até porque a França deve estar com Portugal bem engasgada perdeu a Euro em casa para os caras é então vamos de França no outro confronto a gente foi mais para o lado que eu tinha defendido vamos de França então que final é essa que final que nós chegamos imagina a gente que a barita ainda bem está sendo gravada na final vai da Polônia e a Hungria a Hungria vai passar aí primeiro a Hungria troquela todo mundo vamos lógico a gente vir até aqui a gente não pode deixar de cravar o campeão né caraca moleque o pessoal fala pô ele é incoerente demais não estou incoerente não eu vou de França eu também vou de França eu acho que com o elenco da França todos esses anos o time da França vem sendo sensacional mas esse ano eu acho que é o auge desse sensacionalismo de equipe de futebol que se mostra eu acho que que eu me lembro assim de uma reunião de talentos tão grande igual França e Portugal teve tanto que eu até opinei em Portugal passar raríssimo às vezes eu me lembro desde quando eu nasci por exemplo então eu também acho que desde 1953 aí você já era adulto já tinha carteira assinada e tudo mais então eu também acho que a França será campeã aqui ó a França nossa campeã vou até salvar aqui ó pra depois ninguém falar só falando também a França é uma seleção que gosta historicamente também gosta desse tipo de desafio a França ela não isso em todos os esportes a França ela não se importa se o outro é gigantesco aí ela cresce mais a gente a França com o Brasil em 98 tava jogando em casa e tal mas a França não tava nem aí que era o futebol brasileiro eles atropelaram depois eles foram campeões europeus também é logo na sequência né em 2000 fazendo uma final épica um dos melhores jogos assim disputados contra a Itália na época e acho que essa seleção agora não tem um jogado apesar de ter grandes jogadores eles ainda estão eles ainda não tem um Zinedine Zidane pode ser que o Mbappé chegue nesse nível acho difícil mas pode ser é mas o esporte francês ele é muito bonito ele quebra alguns paradigmas no rugby contra a Nova Zelândia jogando com a Mendoza em 2011 dentro da Nova Zelândia quase que tira o título da Nova Zelândia bateu o Brasil no futebol no handball grandes confrontos contra a Noruega e a França isso faz parte do francês eles gostam disso eles são meio blasé talvez por isso eles não passaria pela Inglaterra ao meu ver ah os ingleses não estão com essa bola toda a gente passa e aí eles quebram a cara mas quando eles quebram a Alemanha dentro da Alemanha aí eles falam a gente não tem medo a gente joga e a gente vence ah é o Brasil Brasil nós somos a França a gente é melhor sabe eles tem esse ar de superioridade que quando é um confronto que o outro é muito poderoso a França é ser gigante e quando não é ela tem um pouco de dificuldade parece que os jogadores isso historicamente falando também é o meu ver então assim colocamos a França a minha campeã seria a Inglaterra tá mas a minha campeã seria a Inglaterra falando sério eu quero apontar a Inglaterra eu gosto de fazer umas apostas um pouco mais difíceis que ninguém aposta a Inglaterra eu sei que se vocês forem vir devem estar pagando uma boa grana em quem apostar na Inglaterra então eu não aposto mas poderia pensar em fazê-lo pra mim da Inglaterra mas a Inglaterra não chegou no nosso consenso aqui chegou a França e eu acho que ficou bem colocado ficou um vídeo legal hein não sei quanto quanto tempo deu esse vídeo que o Ender que tá gravando lá até o momento 39 e 20 ah então tá de boa pra mim tá de boa foi que Ender finaliza a sua parte que eu termino finalizando aqui galera show de bola um vídeo super gostoso de ser gravado que tenha mais simulações assim dessas que coloquem nos sites das competições da Libertadores da Liga dos Campeões que a gente com certeza vai fazer porque a gente ama esse tipo de vídeo gravar é muito gostoso discussão espero que o Michael esteja na próxima porque aí vai vai ser mais ainda e tal vai ser 3 votos e até em live se a gente viesse em live quem sabe um dia as pessoas votassem fora e é isso a França qualquer um ali que fosse campeão daqueles da semifinal ali seria muito merecido até a Inglaterra como o Juliano falou e show de bola galera muito obrigado é um prazer estar aqui no canal do Juliano e no nosso também valeu galera tamo junto muito legal sua participação é um menino muito bom que é um garoto empolgado sempre com energia positiva então acompanhe sigam ele lá no Instagram dele também sigam o nosso Instagram também o meu é o mesmo nome Juliano Taliati no Twitter o meu é o professor Juliano Taliati cara gostoso demais fazer esses vídeos trocar ideia com o Michael aqui seria mais interessante ainda mas foi legal porque ele seria também o voto um de nós três seria o voto de Minerva a não ser que a gente colocasse bem diferente os três ali tudo mas foi bem bacana e esperamos o campeonato mais importante do ano que é a série B e tomara que a CBF também faça isso que a gente possa colocar ali fazer tô brincando pessoal pra gente vai ser né que o Indri e eu somos vascaínos e o Michael é botafoguense então seria bacana vamos fazer um vídeo também sobre a série B pessoal do Mentalidade Esportiva pessoal do Juliano Taliati grande beijo deixa o like das duas contas siga as duas contas compartilha as duas contas e vamos como eu sempre termino os meus vídeos e começo vamos levar o máximo de esportes pro máximo de pessoas um grande beijo muito obrigado do Juliano Taliati e vamos lá vamos lá vamos lá A CIDADE NO BRASIL